Vou vender mais um no 9 Tá? Tá pro seu lado agora Então galera, já levei bem a mão Quem comprou no 9 Vai saindo Oi? Treinei mais rápido da minha vida hoje, cara 96,5 com 97,5 Tá bom, cara Comprou bem pra caralho Então, agora Já temos 440 Você lembra que você Cantou a bola um pouco atrás aí Vem o que você falou, que se passasse e furasse o 0-4 Aí descia? Não, sim Mas nós fizemos a ida e a volta também Falei ali, 1% Vai saindo Não tava mais Ficou parado Não dá pra ficar muito impulsionado Parado Boa e meio já saiu um negócio Foi pra todo mundo que tava comprado no 9,9 Já sai Se voltar pra 9,9 Ficar pra baixo Aí é rolo Falei pra 9,5 Ele ficou no stop lá e voltou Não deu o tempo nem de retomar É, mas stop é pra baixo do 9,5 Que é o suportão Ele brigou de manhã Ficou parado Como a caramba É, mas Claro Deixa eu voler Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha 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 Obrigado. O que acontece de o cara ter o lote para comprar e o cara que está do outro lado inspirar a notícia para os babacas que nem eu aqui ficar posicionado e lembrar de tudo? Entendi, cara. O cara que está posicionado... Por exemplo, tem alguma empresa que tem que bater muito lote. Então, eles esperam romper essas principais linhas do lote. Já foi, galera. Olha que beleza. Já foi. Tem que ir saindo fora, tá? Às vezes o cara vai até onde... Se ele tem o lote para fazer, tem ordem, entendeu? Não adianta. Que locomove é o lote. Então, todo mundo pode sair. Stop no preço já. Se voltar para o R$99, não adianta, tá, galera? Tem que sair fora. Foi compra de valor, apenas decide, porque saiu a balança comercial que fez o que foi que mudou. Tchau, tchau. 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 Obrigado.